A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou com a carta Deixa eu fechar aqui, senão vai escapulir o ar A carta da Letícia Luna da Conceição Que mora em Nazaré Paulista Aqui em São Paulo Que legal E ela diz assim Oi, amiguinhos Oi É eu e a minha mãe Assistimos todos os dias o quintal O meu pai não pode assistir Porque ele trabalha até tarde Tá Ok Eu gosto muito das brincadeiras Um beijão Olha aí E a Letícia, ela manda também Um desenho Ludovico, segura por favor É claro, com muito prazer Olha aqui a bonitinha Vocês querem ver também? Por favor, faça questão Olha Ó, tem um coração Aí tem a Letícia aqui Montada numa borboleta Ai, que amaretanho E moram três pessoas Dentro desse coração Você viu? É verdade Quem será que são? A Letícia que sabe A Letícia é lindo Adorei, Letícia Parabéns Parabéns Adorei Posso ler a minha agora? Por favor, Ludovico Vou ler a... Na verdade, não é a minha A carta é a carta da Pietra Ribeiro Barbosa Que é de Jacareí, em São Paulo E diz assim Oi, sou a Pietra Tenho seis anos e moro em Jacareí Tenho uma irmãzinha de um ano Olha que bonitinha Todos os dias assistimos ao quintal da cultura Puxa, obrigado, Pietra E ela mandou um desenho Aliás, mandou dois Este aqui com Quelonho e Minhoquias Olha os dois aqui Que lindos E mais um Que vocês não vão adivinhar Atenção Quem adivinha Ai, que bonitinho É minha irmã É igualzinho Olha, igualzinho Obrigada Igualzinho, igualzinho Adorei Tá lindo Obrigado, Pietra Posso ler a minha agora? É claro Muito bem, agora eu vou ler a carta do Bronson Ferreira Duque Brandão Que mandou essa cartinha lá de Mantena, Minas Gerais Uau Ele escreveu assim Meu nome é Bronson, tenho sete anos Eu gosto muito do programa de vocês e das palhaçadas de vocês Tá falando da Doroteia, eu acho É possível É uma chance Continuando Eu gosto muito de estudar várias matérias Tenho dois cachorros O Billy e o Luke O Billy pula um metro e sessenta de altura Gente, é mais alto que eu É, bem mais, bem mais E o Luke é muito fofo Quando eu olho para o... Quando eu olho para a grama Eu lembro da Doroteia Ai, ai, ai Espero que vocês tenham gostado da minha cartinha Bronson Adoramos a sua carta A Doroteia mais ainda Ai, tô lendo Quando eu olho para a grama Lembram de mim Ai, muito bom Dona Coruja, muito bom Adorei E se você também quer escrever uma carta Para a Doroteia trazer Aqui para dentro da caixa do correio Anote o interesse Escreva para Quintal da Cultura O que mais? Caixa postal 11 544 Só? Não O CEP é 050 36-900 Para onde? São Paulo SP Você não perguntou mais, Osório Para perguntar Escrevamos a sua carta, tá? Ah, e a sua também Deixa eu ver se já chamou Nossa, não sei A Coruja está aqui A Coruja está aqui A Coruja está aqui Ela nem foi ainda Eu já falei Eu já falei